Moradores e moradoras de Pirapora, quem vos fala é o deputado federal Leonardo Monteiro. Com muito respeito, peço seu voto para a vereadora em Fabisa, Fabisa número 13 e 100. Fabisa é sinônimo de responsabilidade, de competência, comprometida com os movimentos sociais, com a assistência social do nosso município, com a educação. Por isto, no dia 7 de outubro, vote em Fabisa número 13 e 100 para a vereadora. Para prefeito, Léo Silveira número 40. Um grande abraço do deputado federal Leonardo Monteiro. Legenda Adriana Zanotto